Fala galera, beleza? Aqui em VosFala é o Dragon e eu vou trazendo mais um videozinho para vocês e dessa vez eu estou... vou ressaltar de novo a importância aqui do Donate porque... logo mesmo porque eu não consegui mostrar esses vídeos por causa de um problema que eu tive uma complicação enorme com a internet, além de eu agora estou tentando usar esse microfone que vocês estão ouvindo nesse exato momento, que é do meu computador, que eu consegui colocar no meu computador que eu peguei uma máquina de solda e soldei esse microfone aqui, ele ficou um pouco melhor de quando eu comprei ele que já faz muito tempo, então estou tentando usar ele e depois vocês me dão um feedback de como é que está Então eu vou tentar juntar todos esses patch, que foram praticamente 3 patch que teve e eu não fiz nada sobre deles então eu vou tentar falar deles o mais rápido possível Primeiramente teve um patch que foi bem rápido, que na verdade ia ser praticamente só imagem, mas eu ia só avisar para vocês que era é sobre as atualizações da loja Ah, mas que atualização da loja? Foi de gráfica Foi uma atualização gráfica da loja que, para continuar, todas as atualizações estão tendo gráficos do client que está sendo mudado, a atualização do client ultimamente, a última gráfica que teve foi daquele... do chat aí agora veio o outro só para dar aquela melhorada, assim, para combinar também então todas as fotos estão sendo passadas aí no fundo e teve também, adicionaram também, né, a flor, né, no recal do Kha'Zix, da skin dele da fluorescência mortal, só que vocês podem ver naquele vídeo que está bugado quando ele muda de forma Sim, quando ele muda de cor na Ultimate, que ele fica vermelho, a flor também ela vai ficar de um outro tipo de cor esse outro tipo de cor ainda está bugado Vamos lá então Ah, é verdade, e também teve uma mudança bem legal no R do Urgot que, como eu falei para vocês, que ele foi mudado, que quando ele se realoca de posição, todas as pessoas em volta dele depois da troca levam fear, ou aterrorizado, por um tempo então esse fear acabou tendo a sua VFX, né, ou seja, o seu efeito visual No caso agora também tivemos também a Splash Art da LeBlanc Sabugueira e aquele vídeo que eu postei sobre Ele Retornou, que no caso o nome dele é Look to the Stars, né, Olhe para as Estrelas é apenas um anunciador do Aram, no Aram vai ter um novo anunciador Oh, look, another battle for survival Boring is dangerous So make this interesting You call that an entrance? Hmph Just wait Oh, look Swords and Magic Oh, your little tower fell down Turrets I destroy mountains Those are bigger, by the way Bravo You survived against an enemy That's barely mediocre Teve alguns updates também Aqui eu vou deixar a foto Na skin do Kha'Zix do antes e depois Então de algumas mudanças depois ele tá evoluído E também tivemos a Splash Art do Kha'Zix Florescência Mortal Então A parte Mais legal, eu acho assim, por assim dizer, já passou Então vamos lá para os patches de balanceamento Lembrando que o PBE Ele é um lugar de teste, tentativas e algumas são muito radicais Algumas mudanças podem ou não, na maioria não Chegar no servidor no qual nós jogamos Então considera essas notas como não oficiais O Jin, na sua ultimate, ele tinha levado um dos patches que teve, que eu não consegui gravar 80% de slow na hora da ult Quando ele dá o tiro da sua ult, ele dava um slow de 99% Isso foi abaixado para 80%, porém agora foi revertido para 99% Então não é uma mudança deles ainda no live Do jeito que ele tá no live é o jeito que ele vai continuar Kog'Maw teve uma mudança de attack speed Que já foi falado no vídeo E a sua barreira, a sua barragem bio-arcana O dano mágico foi aumentado De 10, no servidor está 5 até 25 Foi aumentado para 10 até 30 A Soraka teve uma mudança naquele Além do nome que mudou para rejuvenescer lá Ainda teve um cooldown que aumentou para 4 segundos E também a mana do Q Onde tá uma parte desse rejuvenescer O chamado da estelar Foi abaixado o custo de mana de 50 para 40 E o item da devoradora foi revertido Foi revertido quando você encosta, aquele dano mágico que dá Que tinha abaixado para 25 Agora voltou a ser 30 E a questão dos stacks realmente foi bem crítico Aquela mudança de stacks Que já era 30 Algumas pessoas já achavam que meio elevado E agora tinha aumentado para 35 stacks Praticamente tinha deixado o item inutilizado Voltou também para 30 Então tá do mesmo jeito que estão jogando no servidor E como eles queriam uma maneira de poder mexer nessa devoradora Para deixar um pouquinho mais fraca Eles encontraram Não era aumentando os stacks para 35 E sim mexendo no stacks que o Aralto dava Então foi reduzido os stacks para 2 Quando você mata o Aralto Ele é o mesmo que matar o Arunguejo 2 stacks E mais umas atualizações que tivemos aqui Também que eu não pude Eu tinha terminado de gravar esse vídeo Porém eu tinha esquecido de colocar Foi que aquele Q e o R do Kog'Maw Dos ataques subsequentes De ter caído para 6 segundos na sua ultimate E a redução de armor Foi revertido também Outra coisa também que foi revertida Foi o Jarvan O custo de mana do seu Q Também foi revertido E lembra da Sejuani Onde os seus aliados poderiam usar também para dar slow Você podia dar slow nos seus inimigos com aliados Por causa do E da Sejuani Também foi revertido E aí esses foram os updates Não é muito grande Porém eu peguei os que não foram revertidos Que tiveram uma mudança fraca Então falar deles e o que eles tinham mudado aqui Foi revertido não era interessante E os que tiveram uma mudança meio crítica Mas mesmo assim foi revertido Que foi num patch que eu não falei Mas eu achei que era interessante ficar sabendo Que no caso do Jim por exemplo Eu achei interessante de colocar Então até por enquanto Essas são as notas de atualização Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva se não é inscrito Vou ficando por aqui Até a próxima Fui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL